Na Inglaterra, um fotógrafo alemão criou polêmica ao se recusar a receber um dos maiores prêmios da fotografia mundial. A premiação acontece todos os anos na Somerset House, um dos maiores centros culturais de Londres. O prêmio Sony de fotografia é aberto a profissionais de todo o mundo. Entre as obras que concorreram estava a sequência registrada pelo italiano Nicola Zollin durante o velório do ex-jogador de futebol Pelé em dezembro do ano passado. O português Edgar Martins venceu o grande prêmio Fotógrafo do Ano pela série em homenagem a um amigo e colega de trabalho morto durante a Guerra Civil na Líbia, em 2011. Mas esse ano, o grande tema discutido aqui não foi o trabalho do melhor fotógrafo, mas daquele que usou inteligência artificial. O alemão Boris Zendalksen participou do concurso, foi premiado e só depois anunciou que tinha usado inteligência artificial e que se recusava a aceitar o prêmio. A fotografia Pseudominésia, a eletricista, foi feita em tom sépia e mostrava duas mulheres numa cena que poderia ter sido registrada no início do século passado. A imagem foi considerada a melhor fotografia criativa do concurso. Os organizadores do prêmio acusaram o alemão de mentir sobre o trabalho, mas numa entrevista à rede de televisão BBC, Boris disse que usou a foto para testar os jurados e incentivar a discussão sobre o uso da inteligência artificial no mundo. Se a intenção era essa, ele teve sucesso.